Música Olá, tudo bem? Vem pra cá, vem pra cá, porque está começando o entretenimento da Band com Entre Amigos nesse sábado de carnaval. Obrigado por estar aqui com a gente e estou todo trajado porque o Band Folia está começando a partir de agora com muitas atrações. Você sabe que o Band Folia é aqui na Band, um projeto lindo da nossa diretora de criação lá de São Paulo, Luciana Dias, que fez esse projeto lindo, que trouxe umas vinhetas fantásticas e que foi criado há muitos anos atrás e que agora está tendo cada vez mais sucesso. Eu te convido para você participar do nosso Band Folia, que estará transmitindo diretamente dos melhores carnavais de todo o Brasil, da Bahia, do Recife. Olha, coisas maravilhosas que você acompanha somente aqui na cobertura do Band Folia. E eu quero destacar esse trabalho brilhante de uma estilista do Rio Grande do Sul, a Ivânia Petri, que sempre me acompanha. Você já viu calças, customizadas, mas que fez esse trabalho lindo dessa camiseta com o Band Folia, não só para mim, como também para a Zeca Camargo, também para a Cátia Fonseca, que você vai ver aqui na tela da Band. E ela mandou um recado muito especial. Vamos conferir? Fala, Ivânia! Oi, Alejandro! Tudo bem? Estou aqui hoje na produção do estúdio, no meio de muita tinta, nesse ambiente que eu trabalho com as pinturas da arte têxtil. E quero mostrar para vocês um pouquinho dos detalhes da construção da camiseta do Alejandro para esse Band Folia, para esse Carnaval 2023. Então, a camiseta é uma camiseta básica em algodão, com um corte reto, super gostoso, macio para usar, mas que tem muitos detalhes artísticos que revelam mais sobre essa identidade visual do Band Folia, que são as cores, esses traços que representam todo o ambiente de folia, de Carnaval, de alegria, de intensidade pelas cores e também da serpentina, do confete, que são elementos que a gente sempre vê onde tem uma festa de Carnaval. Aqui, eu trabalhei com o metal, ele está todo customizado com tinta, e ele representa as conexões, a alegria, que vem revelando todo esse ambiente de Carnaval. Nesse outro lado, eu estou trabalhando ainda a identidade visual do Band Folia, que foi um pedido do Alejandro. Ela ainda precisa ter a melhor definição dos traços, mas como é uma peça que ainda está em secagem, eu ainda estou fazendo essa finalização. Aqui, na parte de trás, a gente tem toda a sinalização de extensão de tinta que estava lá na frente, veio para trás, e faz esse jorro de tinta, aumentando o ambiente artístico da peça. Então, esse é um contexto artístico da camiseta que o Alejandro vai usar e que traz toda a representatividade do Band Folia e tudo o que esse movimento deseja e vai entregar nesses dias de Carnaval. Convido vocês, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho artístico do Estúdio Ivânia Petri, o nosso espaço de exposição e loja fica na Galeria Munho de Vento, Independência, 1211, loja 24. Obrigado, Ivânia, porque, claro, tem um processo importante, né? E todo estilista, ele também se manifesta através de um trabalho assim, e nós queremos ter a palavra dela. Obrigado, então, pela sua participação. E eu quero dizer que o Band Folia vai estar trazendo muitas coisas boas. Uma delas é na próxima terça-feira, com Alessandre Mota, que estará a partir da 1h da tarde desta terça-feira, mesmo no finalzinho do Carnaval, mas trazendo muitas novidades do Carnaval do Rio Grande do Sul com a sua equipe de reportagem. Você não pode perder, porque, além de estar na Bahia, também lá em Pernambuco, também no Rio Grande do Sul tem Band Folia. E agora eu quero chamar o repórter Eduardo Carvalho, que traz uma informação sobre fantasia de Carnaval. Saiba como economizar na sua fantasia. Fala, Eduardo! A alegria do Carnaval começa antes mesmo de sair para a Folia. É que tem toda a preparação por trás, que envolve escolher o look. E nessa hora dá para deixar a imaginação tomar conta. A Martina sabe bem. Eu acho que as pessoas aproveitam bastante essa época do ano e o Carnaval para usar coisas mais divertidas. Então, eu vejo que todo mundo sai muito do comum e tenta extravasar tanto usar coisas coloridas quanto usar bastante brilho. A designer de moda tem um ateliê na zona norte de Porto Alegre. Todo o Carnaval, a demanda de pedidos aumenta. O principal é a personalização de abadás, conforme o que as clientes se imaginam usando. As peças se transformam. Além disso, ela também faz roupas do zero. E é justamente para isso que nós viemos conversar com ela. A ideia é montar uma fantasia em casa, pagando mais barato. E a Martina mostra que isso é mais do que possível. Com criatividade, um pedaço de tecido com glitter vira saia e top. E aí dá para decorar do jeito que quiser. Mas afinal, quanto custa? Vai depender desse pedacinho de papel. Bom, eu já estou com a lista da Martina em mãos. Aqui tem cola de tecido ou cola universal, pedrarias para decorar e, claro, o principal, que é justamente o tecido. E é aqui no centro de Porto Alegre que a gente vai descobrir quanto que vai sair essa brincadeira. Vamos lá? A primeira busca é pela base. Um pedaço de tecido brilhante com um metro de comprimento e 1,45 de largura sai por R$ 50. Varia para cada pessoa. Mas para o top e a saia não precisa de tudo isso. R$ 40 consegue comprar o necessário. Agora é a hora da loja de aviamentos para decoração. Tem de tudo. A Rosângela, vendedora apaixonada por carnaval, nos ajuda a escolher. Para seguir a linha do Prata, selecionamos uma cartela de brilhos por R$ 9,00, pedras transparentes de um estilo por R$ 5,00 e de outro por R$ 6,00. Além disso, uma máscara para o rosto por R$ 8,00 e a cola, R$ 10,00. O mais caro é esse acabamento dourado, dando um toque mais carnavalesco por R$ 20,00. No total, R$ 58,00. Ou seja, com menos de R$ 100,00, uma fantasia perfeita para curtir a folia. Às vezes o folião vem aqui com uma ideia, com um desenho no papel e fica meio perdido. Meu Deus, agora é tudo muito caro. Não, então a gente vai para o plano B e consegue sair daqui feliz, parceiro da vida. A Iris está montando a fantasia para desfilar no carnaval de Porto Alegre. O look ainda é segredo, mas a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Vai ter bastante brilho. A única coisa que eu posso adiantar. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. E sempre dá para partir para uma fantasia com pouco preço, com menos preço. Quem sabe você pode customizar, agregar alguma coisa. Ainda dá tempo. É sábado, nove e pouco da manhã. Dá tempo de ir para as lojas e customizar e sair. Depois de uma pandemia que durante alguns anos a gente não teve folia. Agora sim, temos muita folia. Nesse calor, nada melhor. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência vamos mostrar um projeto lindo que eu trouxe há pouco tempo atrás, mas que foi sensação. Uma orquestra erudita lá de Três Coroas. E nós trouxemos aqui o pessoal no estúdio para tocar. E ainda depois fomos para Três Coroas conferir em Loco, como esse projeto, um lindo teatro lá em Três Coroas. E que tem essa orquestra com mais de 60 meninos e meninas que são oriundos das escolas públicas municipais e estaduais. Onde os empresários, eles doam todos os instrumentos. Então esse projeto você acompanha logo depois do intervalo. Não sai daí porque o Entre Amigos volta já. Já estamos de volta aqui no Entre Amigos. Para mostrar dentro do sábado de carnaval um projeto lindo que a gente trouxe há pouco tempo. E vale rever porque nós estamos em folia. Nós estamos em folia, mas queremos mostrar também o Música Erudita. Porque o nosso Entre Amigos é eclético e vale a pena você conferir o que se faz pelo interior. Então nós trouxemos dois adolescentes, uma menina e um menino, com o maestro para tocar os instrumentos aqui nos estúdios. E logo depois fomos a Três Coroas conferir o teatro com já toda a orquestra montada. São 60 meninos e meninos oriundos das escolas municipais e estaduais que têm a oportunidade com esse maestro maravilhoso de poder tocar e ter inclusive um instrumento. Sim, porque os instrumentos são doados pelos empresários de Três Coroas e são usados tanto ali no teatro para poder tocar, como também para poder estudar em casa. Então um projeto lindo que nós trouxemos e vale a pena rever aqui no Entre Amigos. Vamos falar agora de um projeto lindo dessa linda cidade Três Coroas que está festejando 30 anos do Centro Municipal. Para falar sobre isso, o Ricardo Miller está comigo. Tudo bem, meu amor? Como estás? Prazer em te receber, Ricardo. Prazer é nosso. O maestro João Antônio Borba, muito prazer. Tudo bem? Nós estamos com os meninos que fazem parte desse lindo projeto, o Augusto França Jardim, com violino, e a Laura Hank Thomas, também que é estudante, violoncelo? É violoncelo ou violoncelo? Violoncelo ou cello? Cello, muito bem, então. Sejam bem-vindos. Obrigada. Essa orquestra desses jovens é muito especial. Por quê? Bom, mesmo, dá uma boa tarde, Alejandro. Mesmo que eu estava comentando com eles o quão importante é esse acesso, oportunidade, o oportunizar as crianças a poderem aprender um instrumento musical e quem sabe, se quiser, seguir uma carreira. Quantos alunos tem a orquestra? A orquestra tem em torno de 60 estudantes. Sim. E abrange vários segmentos, tem aulas de violoncelo, de violino, temos classe de musicalização, temos ensaio com orquestra, classe de teoria musical também. E esses instrumentos são deles, são da orquestra? Como se custeia uma orquestra desse porte? Bom, isso é um ponto bem importante que tu trouxe. Os instrumentos para fazer uma orquestra, assim, uma cidade que eu digo de pequeno, médio porte, como Três Coroas, nós temos que ter instrumentos. Sim. Mas são caros? São caros? Não são tão baratos, acessíveis, assim. Quem custeia? Nós tivemos a felicidade de, em 2019, a Fundação Huberto Schmidt Miller, a Fundação que levava o nome do filho do Ricardo, do Ru, ele então fez a doação de todo o acervo dos instrumentos para a cidade de Três Coroas, para, então, dar continuidade ao trabalho de ensino de orquestra através da Secretaria de Educação da cidade, envolvendo as escolas municipais, que eu agradeço todo o empenho que tem tido para continuar acontecendo. A Laura e o Augusto são de escolas particulares ou de escolas públicas? Escolas públicas. Escolas municipais? A minha é estadual. A tua é estadual. E a tua, Augusto? Municipal. Municipal. Então, quer dizer que se oportuniza para qualquer pessoa que tenha a vontade de aprender música, né, Ricardo, que possa ter. Eu quero dizer que nós temos 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, né? Não é todas as cidades que tem uma orquestra desse porte, né? Às vezes não é por não querer, às vezes é justamente por essa questão do custeio, né? Ricardo, é importante, né, que a Fundação tenha ofertado isso. Eu nunca fui músico, mas eu gosto de música. E vendo o trabalho com crianças, com jovens, eles não têm a oportunidade, muitas vezes, de mostrar o talento que está guardado dentro de cada um. Como a nossa região, ela é extremamente calçadista, as pessoas dizem, eu amo fazer sapato. Que é uma arte. É, é uma arte. Só que não tiveram oportunidade de ver outras coisas e fazer outras coisas, porque se é um... É uma cidade que se trabalha muito, né? É uma cidade industrial, é uma cidade que se trabalha desde muito cedo, né? Se aprende a profissão, normalmente, de pai para filho, que se passa a questão da cultura, de fazer um sapato que é artesanal. Então, quando foi doado, foi ofertado esses instrumentos ao município, o prefeito Alcindo prontamente aceitou esse desafio. Porque não é doar alguma coisa para alguém que não seja útil, que não seja aproveitado. Aí é desperdício. E é o contrário. O município está fazendo todo o empenho para que o maestro possa ter condições adequadas para ensinar as crianças. Maestro, estão já me pedindo, me incinerando na internet, querendo que a Laura e Augusto toquem com vocês, então, a orquestra que se chama... Huberto Schmidt Miller. Huberto Schmidt Miller. Miller. Com vocês, os representantes desse grande grupo de 60 crianças das redes municipal estadual de Três Coroas, Laura e Augusto. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. Amém. 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 Olha, parabéns, 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 Laura e Augusto. Olha, os pais devem estar se babando lá em Três Coroas, né? E que pai, que mãe, né? Não estaria babando com seus filhos, aproveitando essa oportunidade dessa vida, né? De tocar instrumentos desse porte. E, Ricardo, é muito bom também que o nosso programa, tu vê, há poucos minutos tinha, né? Música sertaneja, agora música clássica, né? O mundo é para todos os sons, né? Para todos, tem o sol brilha para todos. É verdade. Laura, quero te perguntar, como surgiu de tu tocar o violoncello? Então, o maestro foi, há uns anos atrás, isso, na minha escola, nos apresentar o instrumento e a proposta da orquestra para o nosso município. Então, surgiu essa oportunidade. A gente chegou a ter, acho que, uma aula de teoria e pandemia. E ficamos um ano, então, distantes. Claro. Não tendo aula, só um pouco, assim, a parte teórica mesmo, por videochamada, mas boa parte, assim, instrumento a gente não chegou a pegar. Então, voltou ano passado, com tudo, e estou desde então. Tu já tinha visto um violoncello? Já tinha visto algum filme, algum musical na internet, alguma coisa, antes de tu tocar no violoncello? Só TV mesmo, assim, porque, tipo, nunca foi uma realidade, tipo, de cidade pequena. Claro. Uma orquestra, como tu disse, desse porte, né? Então, é, só mídias. Então, tu sabes da importância que tu tens em saber que tu é pioneira, né? Numa cidade, né? Três coroas, que tem, então, a partir de agora, né? Essa orquestra linda. Augusto, quantos anos tu tem, Augusto? Laura, quantos anos tu tem? Quinze. Quinze. E tu, Augusto? Eu tenho dez. Dez. E como tu chegou no violino? Bom, posso explicar? Oi? Eu sempre gostei muito de música. Eu acho uma coisa incrível. Aquilo me fortalece. Isso me fortalece. Eu acho muito boa a música pra mim. E foi igual a história da Laura. Eu estava no colégio e chamaram para um momento. E a gente foi lá, toda a escola. E o professor, nosso maestro, ele deu a proposta de entrar na orquestra. Eu começo, fiquei meio, tá, tudo bem. Daí meu pai, ele assim, olha filho, ó, tu pode começar a ir na orquestra. E minha mãe e meu pai me contaram, depois que eu entrei na orquestra, eles pensaram, ah, ele vai escolher alguns dos instrumentos que ele já toca. E o que tu tocava antes? Bom, eu já, antes eu já tocava teclado e flauta doce. Flauta doce já? Aham, já tocava só esses dois aí. Sim. E... Mas quando tu viu o violino, por que o violino e não o cello? Olha, o cello eu também acho um instrumento muito bonito, tem um som aveludado, eu acho muito bonito, mas o violino também me chama muita atenção, eu acho o som dele muito bonito. Pois é. E quando vocês tocam esses instrumentos, os outros alunos da idade de vocês acham estranho ou não? É uma coisa diferente, que tu não vê em todo lugar. Quando, por exemplo, eu postei uma vez uma foto nos stories, tu toca violoncelo! Ficaram, sabe? É um orgulho, né? E daí eu fiquei, sim, toco. Não é qualquer um que sabe tocar. Não é, tipo... É, não é uma coisa comum, né? Tem que ter muita sensibilidade. Maestro, eu quero que o senhor aproveite esse momento para dar os agradecimentos, porque certamente tem muitas pessoas que colaboram, né? Para que esse projeto possa ser levado para frente, né? Sim. E realmente a gente é um projeto de muitas mãos e eu quero, primeiramente, agradecer aos pais dos estudantes que se empenham, para os alunos irem toda semana, a Prefeitura de Três Coroas... Qual o nome do prefeito? É o Síndrome. Muito bem, um grande abraço para ele. É, e a Secretaria de Educação, a todos os professores também da Rede Municipal, que incentivo o Estudo das Artes. Então, queremos agradecer a Deus e a todas as pessoas, as pessoas que, principalmente, também prestigiam isso, porque é bom ter o público, né? Não adianta também ter as crianças, o maestro, mas também ter o público, né? Então, a todos que sempre estão apoiando esse projeto lindo, vale a pena conferir. E a linda campeira Com um dos grandes nomes da música, Dante Ramon de Desma, que prazer em te conhecer. Muito obrigado, Alejandro. De la misma forma, os caminhos de la vida é para o encontro dos homens, não para distanciar o sentimento, as ideias, muito menos os propósitos de paz que nós precisamos em nossa humanidade. A saúde deu algumas surpresas, mas tu não perdeu o bom humor e a vontade de cantar? Nunca. Deus já decía pra nós, Jesus Cristo diz, nunca se apavore. Volte de novo, cante de novo, are de novo, plante de novo. E se Ele já, desde a cruz, nos deu esse exemplo, que nos resta? Seguir em frente. Alejandro, tem que seguir sempre em frente, nunca entregar-se, porque Deus não castiga, Deus não manda praga. Somos os homens que plantamos, às vezes, a cobardia, o medo ou a incompetência. Basta rezar e seguir o caminho. A dificuldade, talvez, de colocar tua cabeça, teve carinho contigo, também colocou flauta e carnavalito como nunca eu ouvi na minha vida. Ele tem um entusiasmo da música latino-americana muito grande. Quando eu estou em casa assim, Ele é quem lê a Bíblia pra mim, quem reza comigo, são eles minha alegria. E aí eu vejo como é que o homem não se dá conta que a infância é só uma vez e dura muito pouco. Música 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 O que fez tu não perder a vontade de seguir teu caminho? Música A força da tua família que te fez voltar ao palco? Toda a força da minha esposa, ela é a que me cuida, ela é a que me diz Tu não vai defraudar os teus netos que são todos terríveis como tu Então como tu acha que vou defraudar? Não Vou seguir em frente, vou subir a cantar Enquanto eu, Alejandro, eu vou respirar Enquanto eu poder cantar, cantarei E voltarei a Três Coruas para cantar por aquele que me necessita Que necessita meu canto Que a gente lute também com ele, porque o canto, queira ou não Ajuda muitas coisas, a mim me ajudou todos esses quase 50 anos aqui no Brasil Dante, para mim foi uma grande surpresa A gente que mora em Porto Alegre Ver por uma cidade de origem alemã E todo o público cantar a tua música Que não é alemã, mas que canta para a América E canta com o coração Todo o mundo cantou a tua música É que é uma identidade que eu plantei todos esses anos Algo que era um folclore latino-americano Agora tu não acha que meu cabelo aqui, olha meus cabelos Não é de alemão, não? Esse loiro, esses olhos azuis, não? Amém, meu Deus, eu sei E vocês? Que a vida devia ser mais melhor e será Agora sim Mas isso não me impede Comigo Muito obrigado, três coroas, muito obrigado É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é É bonita e 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 é Foi da igreja? Foi até os 23 anos que estudei no seminário São Lourenço e São Buenaventura de Córdoba, na Argentina e em Santa Fe. E por que não seguiu? Porque eu conheci minha esposa e casei. E você falou uma coisa muito linda, que eu acho que a gente termina a entrevista com essa mensagem, que seu pai dizia que a gente tem que fazer o que a gente ama. Que a gente ama. Faça o que você ame. E meu pai me deu tudo, meu avô me deu tudo. E minha família me mimava demais, porque eu tenho só uma irmã. E eles me diziam, cante. E meu avô fez uma coisa muito linda, que eu nunca vou esquecer. Cante porque ame. Mas não cante só por cantar. Cante porque ama. E leve Cristo aos homens. Seja amigo de todos. Todos são seus parentes. Todos têm seu sangue. Olha, está aqui o Maximiliano, né? Que está aqui. Nós vamos ter o Juanito e o Maximiliano sempre nos seus shows agora? Sempre. Já faz oito anos que são eles meu pedestal. São minha plataforma fáctica. Eles me inspiram. Eles choram comigo. Eles comem comigo. Viajamos juntos. E somos tudo isso que você viu. Alegria, música. Porque a vida é para isso. Temos que festejar sempre e agradecê-la a cada instante. Eu tenho certeza que os 497 municípios que assistem a tela da Band estão felizes de te ver de novo e com saudade de ti nos palcos. E estareis sempre nos palcos. Esse é meu destino. Cantar e lembrar que não somos donos da vida nem mesmo do planeta nem do que adquirimos materialmente. Somos apenas filhos de um grande Criador que nos temos que conhecer e temos que chegar com a alma límpida para poder saber como amamos na vida. O amor é o único que ensina muito mais que os livros, os diccionários, que os ludos que a gente estuda, que as mitologias que às vezes muitos contam. Nós devemos ter certeza que Deus é a maior de todas as etimologias para ensinar um ser humano a amar a vida. Quem quiser saber quem sou, olha para o seu azul. Ele está junto comigo, vivo o Rio Grande do Sul. Assim está bonito. O lenço me identifica qual a minha procedência da província de São Pedro. Olha, parabéns a Três Coroas, parabéns a todos os envolvidos, porque não é pouca gente. São muitos empresários, muitas mães, muitos pais, muitas crianças e o público, principalmente, que vai prestigiar naquele teatro que você viu. E, principalmente, quero saudar o Dante Ramon Ledesmo, que fez essa participação linda e que, claro, desejou um feliz ano novo, mas para muita gente, você sabe, o ano novo começa logo depois do carnaval, então, ainda dá tempo de desejar um feliz ano novo e sempre é bom ter a palavra de um grande homem, um grande músico, como Dante Ramon Ledesmo, que teve a deferência de falar por entre amigos nesta noite muito especial. Na sequência, nós vamos falar sobre luxo. Para isso, convocamos a influenciadora Simone Pontes e também a escritora Marcela Frazon, que trouxeram um pouco sobre esse mundo que está crescendo cada vez mais o mundo do luxo. Agora é rápido o intervalo e voltamos já. Não sai daí, porque o Entre Amigos não terminou. Eu quero chamar agora a participação de Giovanna Antonelli no Entre Amigos, porque Giovanna é um luxo, né? E ela traz essa coleção que está imperdível, não só para esse verão, como já apresentando coisas da próxima estação. Sempre estar bem elegante, com conforto, visando, e quem traz essa palavra, nada melhor que Giovanna Antonelli. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, Giovanna Antonelli. E agora, de Giovanna Antonelli, eu quero ir para a Avenida Cerá, 370, porque lá está me esperando o Jefferson Festenal, o comandante da Kia Son Motors, porque ele está hoje, de plantão, até às 5h30, lá na loja e tem um recado muito especial. Fala, Jefferson. Alejandro Malo, Entre Amigos, que tal tentar o ano novo, 2023, de pé direito e de carro novo? Viu o preço desse carro? Tem R$ 8 mil de bônus aqui na Kia Samotos. Nós estamos falando do Stonic, o primeiro carro híbrido da marca Kia em economia e sustentabilidade. Motor turbo e os 5 anos de garantia para você rodar do jeito que quiser, por aí, com segurança e com confiança da marca Kia. Vem para a Samotos, Avenida Pirango, 81, 13 e Avenida Ceará, 370. Kia, movimento que inspira. Obrigado, Jefferson, obrigado pela tua participação. E o Jefferson, toda a sua equipe está esperando por você para fazer um test drive da linha da Kia com condições imperdíveis. Sim, porque carnaval é condição imperdível e você pode fazer troco na troca. Isso, levar seu carro usado vai ser feita uma super avaliação e a diferença você pode parcelar, fazer um financiamento e levar a diferença em dinheiro para enfrentar pagamento de IPVA, pagamento de escola, pagamento de coisas que você precisar. Se você não precisar, não tem problema. O importante é que você possa fazer um test drive hoje com o plantão especial até as 5h30 da tarde lá na Ceará 370. A Avenida Ceará 370 fica aberta hoje e durante todos os dias. E a Ipiranga 81, 13, que também é a outra loja daqui, a São Motos, reabre na quarta-feira de cinzas. E agora sim, vamos falar sobre luxo. E para isso eu convoquei Marcela Frazon, que é uma escritora que fala sobre isso no seu livro, e também a influenciadora digital Simone Pontes. Fala Simone, fala Marcela. O assunto agora é luxo no Intramix. Você sabe o que é luxo? Então nós vamos perguntar isso para ela, Marcela Serro Frazon, que ela está lançando esse livro aqui, né? Luxo e Moda no Universo Feminino. Boa tarde. Boa tarde, Alejandro. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom, o luxo para mim, Marcela, é realizar sonhos. O meu conceito, a minha definição de luxo é algo mais subjetivo, né? Então, para mim, assim, realizar sonhos, chegar a conquistas que eu sempre desejei, pelas quais eu batalhei, né? E conseguir realizar isso é o meu luxo. Porém, para cada pessoa, esse conceito de luxo é diferente. Então, nós, entre os profissionais, costumamos dizer que o conceito de luxo, ele é relativo. Porque ele pode, sim, ser uma coisa material, né? Mais concreta. Ou pode também ser algo totalmente subjetivo, né? Relacionado a uma experiência. Muito bem, olha, mas tem uma pessoa que sabe realmente o que é que é luxo. Minha amiga Simone Pontes, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, que bom te ter aqui. Que bom, estava com saudade de você. É verdade. Prazer em te receber aqui também. Obrigada. Bom, luxo é uma coisa que você trabalha profissionalmente há muito tempo, né? Verdade. As empresas te contratam justamente por isso de luxo. O que é luxo para ti, Simone? Bom, se eu for andar um pouquinho para trás, né? Na época que a gente era mais tribal, o luxo é exatamente o excedente. As tribos, elas eram conhecidas como pródigas, quando elas tinham peças para trocar. Colares, pulseiras, aquilo indicava que aquela tribo era tão organizada que ela tinha tempo fora sobrevivência para criar arte, para criar coisas de desejo, peças ornamentais. Então, desde então, o luxo, num conceito clássico da palavra, é o excedente. É o tempo excedente para se fazer coisas que estão fora do sistema de sobrevivência. Já cumprimos o nosso papel, temos o que comer, temos onde morar, temos o que vestir, e agora a gente pode passar para a parte do excedente. E normalmente, obviamente, como ela disse, que o luxo é para cada um e para culturas, é diferente. A gente pode dizer que cada pessoa hoje, individualmente, tem seu próprio luxo, mas mesmo dentro do indivíduo, ele é o excedente, é o realizar o sonho. Então, eu já cumpri o meu papel, já estou fazendo todas as coisas, e agora eu posso realizar sonhos. Muito bem. Você vê, então, que você e eu vamos aprender um pouco sobre luxo. Eu acho que também a gente transforma muitas coisas depois em luxo. Quando a gente tem uma memória de criança, aquelas coisas ficam guardadas, e você acaba buscando isso de alguma maneira. Você tem alguma memória pessoal, afetiva, que digam todas as pessoas, não, mas Simone, isso aqui não é luxo, mas para ti seja um luxo. Ai, eu para mim, como é uma boa de uma marmelada, não, mas é um luxo, eu adoro. Daquela do Cascão? Porque a minha avó, como eu morava em Brasília, eu cresci em Brasília, a minha avó vinha de Pelotas e me levava uma bandeja de marmelada doce, aquela marmelada branquinha. E aquilo, para mim, assim, toda vez que, óbvio, é uma memória afetiva que eu tenho, e para mim é um luxo também, eu não fico comendo um doce todo dia, então é um luxo alimentício, vamos dizer. Para você, Marcela, qual a sua memória afetiva que é um luxo? Me remetendo à infância também, a casa dos meus pais. Assim, não só por ser o luxo em si. A casa dos pais era uma mansão, não? A casa dos meus pais. Então, assim, é... Pode-se dizer que sim. A minha mãe, a minha mãe, ela sempre teve muito bom gosto, né? Então, durante a minha infância, eu não morava em Porto Alegre, morava em Santa Maria, mas ela sempre foi... Santa Maria da Boca do Monte. Santa Maria, exato. Tinha Cirilinha lá? Tinha, tinha. Eu acho um luxo. Um luxo. Maristela Mourão lá, de Santa Maria, do Diário de Santa Maria. Mas, sabe que eu sempre, quando vou para Santa Maria, eu digo assim, se não tiver estoque de Cirilinha, não me chamem, né? Porque é um luxo, né? Mas, então, sim, minha mãe sempre foi mulher de muito bom gosto. Meus pais, graças a Deus, e é muito trabalho, sempre tiveram boas condições, né? Então, sempre tiveram uma casa muito linda, luxuosa, posso dizer assim. Mas, acho que, Alejandro, o principal é a questão familiar mesmo, sabe? Então, quando eu lembro, assim, da casa dos meus pais como meu luxo, não é apenas os aspectos materiais, a beleza, né? O tamanho ou o que se encontra lá dentro, mas tudo que foi vivenciado lá também. E, no livro, principalmente, eu abordo essa questão experiencial, né? Porque o luxo, ele não é somente o material, ele é muito menos, hoje, o material e muito mais o experiencial. Quer dizer, tudo aquilo que tu vive no universo do luxo, todas as emoções, todos os sentimentos que aquilo pode te trazer. Sabe que nós somos patrocinados por uma das grandes indústrias calçaodistas do mundo, que é a Beira Rio, né? E tem uma malinha aqui chamada Visano, que muita gente diz que é um luxo ter um salto alto da Visano, né? Um sapato. O sapato traz um encantamento pra mulher, né? De luxo, né? E tem um dado muito interessante sobre isso, Alejandro, que foi agora na pandemia, né? Quando o consumo, não apenas o consumo geral, mas o consumo no mercado de luxo regrediu também. Nós não tínhamos pra onde ir, né? Exato, mas olha só que interessante, o consumo dentro do mercado de luxo de sapatos foi o que menos sofreu regressão. Mesmo sem ter onde caminhar. O sapato é paixão mundial. E isso é importante, trazer também conforto pra gente. Não adianta comer, às vezes, um caviar, né? Eu, por exemplo, assim, caviar é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de ver, gosto de um carnapé, eu acho chique, bonito, mas não é um paladar que me traga conforto. Nada que tenha, por exemplo, as ostras, né? Que todo mundo gosta lá em Santa Catarina. Meu Deus, parece que eu tô tomando água do mar, né? Vocês não sentem isso também? Bom, eu sou suspeita, eu adoro, então... Pois é. Não é uma coisa. É que tu é chique, tu nasceu assim, sabe? Não, é porque é bom mesmo. Ai, não consigo entender. É uma questão de... Parece que tá tomando água do mar, direto. Pois é. Porque a ostras tem um gosto muito forte, né? Tem, sim. Da água, que é salgada, né? Então, não consigo. Eu passo, né? Aí eu prefiro salmão, sabe? Aí a gente volta pra individualidade do luxo novamente, né? Eu ia comentar, não é necessário ou obrigatório alguém gostar de algo apenas porque aquilo é considerado luxuoso, né? É uma questão pessoal mesmo. Hoje em dia existe muito, assim, esse espaço pro individual de cada um, pras suas preferências, né? Então, jamais se sinta obrigado a gostar de algo só porque aquilo é considerado luxuoso. Agora, Simone, quando tu faz um editorial pra uma revista, quando tu faz um trabalho de, por exemplo, um ranking, alguém te pede, né? Ah, Simone, faz um ranking, né? De dez coisas que são o luxo, né? Tem gente que concorda e não concorda porque essa questão do luxo é muito pessoal, né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu, pra mim, o luxo hoje, se você perguntar pra mim, Simone, o que que é luxo hoje pra você? Eu vou te perguntar. O que que é luxo? Pra mim é sanidade mental e paz de espírito. Pra mim não tem nada mais luxuoso que uma pessoa organizada mentalmente, em paz consigo mesmo, se conhecendo. O resto é coisas. São coisas que você pode comprar porque você teve dinheiro, porque você tem dinheiro. São férias que você pode tirar porque você pode pagar. O dinheiro tá muito envolvido na questão do luxo, né? Porque ele dá acesso a muitas coisas. Mas eu vou dizer assim, tem muita gente que tem dinheiro e não tem paz de espírito. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem sanidade. Exato. Agora, Simone, uma pergunta, tá? Tem muitas marcas que são muito copiadas, tá? Sim. Por exemplo, assim, o outro dia eu... Alguém disse assim, ah, eu vou te vender uma mochila Louis Vuitton. Eu digo, olha, mas o Louis Vuitton é tão falsificada, né? Que de repente alguém vai achar que é falsificado. Então, eu fiquei na dúvida. Quando as pessoas compram um produto falsificado, tá? Elas não estão se mentindo de que estão... Porque uma marca e uma grife não é um valor agregado e um resultado, às vezes, de um dinheiro que a gente apostou pra se premiar. Quando a gente compra uma mercadoria que é falsificada, a gente não tá se mentindo pra si mesmo? Eu vou dizer uma coisa pra você e depois eu vou dar a palavra pra ela, porque ela também vai saber bastante sobre isso. Quero até escutar. Eu acho que quando a gente compra um artigo de luxo, essa compra tem que ser tranquila dentro do seu bolso. Porque senão sempre vai soar falso. Todo mundo mais ou menos sabe a capacidade de compra das pessoas. A gente vive a vida e a vida é coletiva em algum momento. Então, as pessoas mais ou menos sabem quanto você tem, se você pode pagar aquilo, mais ou menos. Lógico que não sabem o que tem no banco, mas tem uma realidade sobre você no mundo que as pessoas percebem. Quem compra o falso, a pessoa que compra o verdadeiro não tá muito preocupada com quem vai comprar o falso. Porque ela sabe que ela pode adquirir aquilo, ela está confortável dentro daquele sistema. Quem compra o falso, normalmente, almeja alguma coisa. Eu discordo, eu acho que você pode ter uma super bolsa, bolsa muito bacana e não precisa comprar falsa. Você pode comprar uma bolsa muito chique, muito interessante, sem partir para isso que é uma inapropriação de um brand, de uma marca que tem, como você falou, muito valor agregado e que entrega um produto de muita qualidade que o falsificador não tem. Sabe que uma outra apresentadora de outro canal, eu me encontrei e ela tinha uma bolsa Prada. Vermelha, linda, 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 porque os produtos Pradas são maravilhosos. E essa bolsa, particularmente, estava linda. Mas aí ela disse assim, ah, eu gostaria de ter os seus patrocinadores. Eu valorizo tanto, às vezes, uma grife como a Visano, uma marca como a Visano, que é minha patrocinadora. Mas por que eu gosto também? Porque eu sei da mão de obra qualificada, dos estilistas importantes que nós temos no Brasil, que estão fazendo uma marca, uma coleção brasileira, né? E que quando você compra uma bolsa da Visano, é autêntica. Ninguém vai fazer uma bolsa falsificada. Então, quando você, às vezes, compra uma bolsa Prada e tem gente que vai achar que é legítima, que não, e vai ficar na dúvida. E você vai ter que provar, que não precisa provar, né? Para ninguém, mas quando a gente, por exemplo, compra umas certas marcas, a gente sabe que a gente pode conseguir aquilo lá, né? Às vezes, uma outra marca, né? Não é, né? O que você acha sobre isso? Será que eu estou errado? É que eu não gosto de falsificação, porque... Não, também não estou errado. Eu contralhei, a princípio, né? Sim, mas sabe qual é o problema? Eu ia abordar o aspecto legal, inclusive. Nós sabemos, tá, que Prada, todas essas marcas, demoraram muitos anos. Mas o Brasil demorou muitos anos, muitos, para ter moda brasileira fazendo sucesso aqui no mundo fora. Não quero que as pessoas joguem fora isso. Exato. Inclusive, Leandro, eu cheguei a comentar justamente sobre isso numa entrevista, recentemente, né? Que, assim, do ponto de vista legal, então, a falsificação ou a réplica, como alguns chamam, é crime, né? Então, produzir algo com o nome, com o logo de uma marca, mas que não é daquela marca de fato, que não é original, é crime, né? Então, comprar, adquirir aquilo, também do ponto de vista ético, já não é uma coisa correta. Eu, particularmente, acho que é muito bom falar sobre isso, porque o luxo movimenta uma fatia de mercado da indústria muito importante na área da moda, na área dos carros, né? E que bom que o luxo, também, né, Simone, movimenta uma mão de obra muito grande, né? Porque quando um restaurante de luxo abre, cria uma mão de obra, porque a pessoa do luxo, também, ela precisa de bons porteiros, né? Qualificados, precisa também de pessoas para estacionar seu carro. Existe todo um entorno, né, de pessoas que se qualificam, né, e que, às vezes, precisam desse mercado. O luxo é associado diretamente à excelência, né, em todos os padrões. Desde a pessoa que atende até o produto entregue, que seja um restaurante, uma comida, ou que seja um produto, uma bolsa, ou que seja qualquer coisa. O drive que tem que estar dentro desse produto, desse consumo, vamos dizer, o melhor, de toda a experiência que a pessoa passa dentro de uma coisa de luxo, é excelência. Sabe que ter prestado serviço para a ministra do turismo do Uruguai durante 15 anos, e ter prestado serviço também para um hotel cassino em Punta del Este, me exigiu que eu pudesse também observar os talheres, a posição, tudo certinho para fazer as mesas e, principalmente, para eu comer. E eu me sinto tão feliz com isso, porque agregou também para mim, né? As casas mesmo, assim, de luxo, elas botam os talheres medida régua, né? Sim. É milimétrico. Mas isso também ensina para a gente, né, quando a gente trabalha com isso, né? Mas, olha, quero agradecer a Marcela Serro Frazon, Luxo e Moda, esse livro lindo, né, que ela tem lançado, onde que as pessoas podem adquirir? O livro está disponível agora, a partir do lançamento, no site da Editora Book, editorabook.com.br. Também está disponível na Amazon, em versão e-book e impressa. Obrigado, tá? E, Simone, sempre bom estar com você. Obrigada pelo convite. Você que é um luxo, tá? Obrigado. Venha sempre aí, entre amigos. Obrigado a vocês todos pelo carnaval que estamos passando aqui. Você sabe que, lembrando que o Banho de Folha tem uma programação muito especial durante todos os dias, mostrando o carnaval de Salvador, de Pernambuco e, na próxima terça-feira, a partir da 1h da tarde, Alexandre Mota e o Boa Tarde Rio Grande estará com ele mostrando o carnaval daqui de Porto Alegre com sua equipe de reportagem. Nós vamos nos despedindo, lembrando que o Entre Amigos tem duas versões, uma aos sábados, das 9h às 10h da manhã e outra reduzida com um minuto em drops durante toda a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós estamos em vários programas durante toda a programação, trazendo pequenos trechos do Entre Amigos. Obrigado pela sua sintonia, fique agora com o César Bresolinho, o Banho de Motores. Eu volto no próximo final de semana, sábado, às 9h. Eu te espero para tomar o café da manhã entre amigos aqui na Banho. Fique com o Bresolinho, o Banho de Motores. Boa folia, bom carnaval, se cuide e saiba que se você não quiser sair, o Banho de Folha está com uma programação completa na sua TV e eu volto no próximo sábado, às 9h, para tomar o café da manhã, entra mesmo. Tchau! Tchau!